Olá, bom dia! Está começando Terra Capixaba e no programa de hoje você confere com a gente uma reportagem sobre economia solidária com o grupo Flor do Litoral no bairro Novo Horizonte, na Serra. O Projeto 9 apresenta para a gente nesta semana uma entrevista especial sobre depressão infantil. No quadro Educação Alimentar, saiba tudo sobre os alimentos termogênicos que ajudam a emagrecer. No artesanato, o passo a passo com a técnica da cartonagem para você fazer várias coisas legais. É daqui a pouquinho, a gente volta já! Você sabe o que é economia solidária? Pois é, um grupo de costureiras no bairro Novo Horizonte, na Serra, vai mostrar para a gente esse jeito diferente de tratar a economia, a compra, a venda e o consumo dos produtos. Dá uma olhada. Pense em um jeito diferente de produzir, de vender, de consumir produtos. Um jeito em que as pessoas não são movidas pela ganância, mas pelo desejo de cooperação. Uma economia que, em vez de individualismo, há união. Em vez de competição, há solidariedade. No lugar do autoritarismo de chefes ou patrões, há democracia, com todos decidindo juntos e compartilhando igualmente o que se ganha ou se perde. Isso se chama a economia solidária. O programa Terra Capixaba foi ao bairro Novo Horizonte, na Serra, conhecer o grupo de economia solidária Flor do Litoral, da Associação Bem Viver. Uma turma de mulheres talentosas que estão juntas há sete anos e focaram em cursos de costura para desenvolver profissionais. O curso foi realizado na sede da Associação pelo SENAC. As mulheres receberam uma unidade móvel de educação profissional do SENAC, especialmente para capacitá-las com cursos de costura. A ação faz parte do projeto SENAC Gratuidade. É uma grande oportunidade para elas aprenderem, crescerem e se tornarem capazes de gerir suas próprias vidas, por meio da economia solidária. Um total de 13 mulheres concluíram o curso. Essas são as peças que eu aprendi aqui no curso. A saia, o chamise, a blusa. Essa aqui é a minha saia, minha bermuda, que eu fiz aqui no curso. Estou muito orgulhosa por isso também. Essa blusa e essa saia foi o que eu confeccionei aqui no curso. Estou muito orgulhosa por isso. O SENAC foi convidado pela Secretaria de Bem-Estar Social da Prefeitura Municipal da Serra para colaborar na gestão da qualificação profissional das pessoas desse projeto. Ela já tem um trabalho com bordados, com artesanato e nos solicitaram o curso de costureira para ampliar a mão de obra para que esse projeto pudesse frutificar mais, gerar mais renda para as pessoas desse bairro. Qualificação profissional, não importa onde ela esteja, ela sempre agrega valor e ajuda as pessoas que participam desse projeto. Quando o SENAC chega no bairro e começa um trabalho com um grupo de pessoas, assim, melhora a qualidade de vida, melhora as perspectivas, principalmente trabalhistas de futuro. Aprendi aqui no curso do SENAC um jaleque, uma saia, uma bermuda, que pode estar fazendo corretinho. O meu jalequinho. Essa aqui é a minha blusa, que eu aprendi aqui no curso. Estou muito feliz com o curso. Esse chemise, esse shortinho e essa saia fui eu que confeccionei. Estou muito feliz. A Economia Solidária me proporcionou a oportunidade de ter meus próprios maquinários. Assim, eu espero que minhas colegas também tenham essa mesma perspectiva, né, de crescer. Que esse é o objetivo do nosso grupo aqui, de todas virem crescer e ter seu próprio negócio. Com esse objetivo, eu já pretendo, né, me formar uma pequena empresária. A crescer, com certeza. Crescer muito e ajudar para outras pessoas que não tiveram oportunidade. Nós começamos, nós inauguramos aqui dia 22 de novembro do ano passado. E aí a ideia nossa é trazer profissionalização para o bairro, né, para as pessoas que querem melhorar, mudar, fazer alguma coisa diferente. Melhorar a sua renda. Aí a gente já viu a inscrição, ficamos um mês com a inscrição aberta para essas mulheres. Pelo nosso espaço ser pequeno, nós só fizemos com 15 mulheres. Mas já tem outras pessoas que estão esperando para fazer novamente o curso de corte e costura. Como vocês viram, elas ficaram super animadas, conseguiram fazer peças muito bonitas. E daí a gente vai formar outros grupos para ter novos cursos aqui. A nossa perspectiva é formar um grupo de facção para essas mulheres que fizeram o curso, mas muitas vezes não podem ir para uma fábrica, para um ateliê, porque tem crianças pequenas, não pode trabalhar o dia todo. Então a gente quer fundar um grupo de facção com essas mulheres aqui na associação. A gente já tem um grupo de bordados, que são as mulheres que trabalham com bordado, que vendem na feira, nas casas. E aí a gente quer formar um grupo de facção. A gente já está em conversação com uma empresa e já está tendo a proposta de passar o trabalho para essas mulheres fazerem. Estava esperando terminar o curso. Agora que terminou o curso, semana que vem já vai ter a primeira reunião para a gente ver como vai ser essa parceria com a empresa que vai dar o trabalho para elas fazerem aqui na associação. Olha, o nosso grupo é um grupo produtivo de economia solidária, que formou essa associação para trabalhar em prol da economia, do povo. E pode ligar para a gente, pode vir aqui. A gente está aqui na rua Quero Quero, esquina com a rua Pavão, aqui em Novo Horizonte, na Serra. E se a gente quiser ligar, pode ligar para o meu telefone, que é 027-99817-1698, que eu sou a vice-presidente da associação. Então a gente pode entrar em contato. Quem quiser ajudar, precisamos de ajuda de todos, da comunidade, dos empresários, mesmo aquelas pessoas que têm um pouquinho, que podem nos ajudar para que a gente possa crescer mais, ter mais condições. Porque para a gente fazer os catadores, a gente vai ter que construir um galpão. E também pode ligar para o seu tião, que é o presidente da associação, que é 027-99718-0259. É só ligar que a gente vai estar pronto para responder todas as perguntas e dizer como pode nos ajudar. A economia solidária é uma nova forma de organização econômica, a partir do trabalho coletivo. Um jeito diferente de produzir, de vender, comprar e trocar. Hoje, em todo o Brasil, são milhares de empreendimentos que trabalham com a economia solidária. Conheça mais sobre esse novo método de geração de renda e de solidariedade. E eu, no curso que eu aprendi da professora Mara do Senac, eu fiz essa blusinha e essa saia bordada, que eu faço parte de bordada, né? E agradecer muito a professora Mara por ter nos ensinado. Muito obrigada. No próximo bloco, vamos falar sobre um assunto delicado que é importante divulgar, a depressão infantil. A gente volta já. Uma dupla de pedagogas em Vila Velha criou um projeto revolucionário de educação. Um projeto que ensina professores a lidar com alunos com necessidades especiais. Hoje, nós vamos falar de depressão infantil. Elas vão mostrar uma música que fizeram sobre o assunto e, logo depois, uma entrevista com um boneco que personifica um aluno com este problema. Olha só. Olá, pessoal. Eu sou Regina Monteiro, professora já há 30 anos. Trabalho já com a educação infantil e a educação básica, que é a minha paixão. Sou uma das idealizadoras do Projeto 9, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer no programa de sábado passado. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais da essência da educação infantil e da educação inclusiva, trazendo hoje a nossa Amandie, a mais nova da nossa turma. A Amandie representa todas as crianças do nosso Brasil, do nosso mundo, bem como adultos que sofrem preconceito, são discriminados, deixados de lado. A Amandie não tem um antebraço, muitas crianças não têm os dois braços. E hoje nós queremos falar um pouco com as famílias, com os professores, gestores, profissionais da educação, que certamente terão na sua vida, na sua trajetória, ou já tiveram crianças como a Amandie. O Projeto 9, Novidade Educacional Mais Amor, ele vem exatamente com essa proposta de que essas crianças, essas pessoas, devem, podem estar inseridas, incluídas nesse contexto, serem amadas, respeitadas, elogiadas, elas têm potencial. Agora estamos aqui com essa música, feita para o Gabriel, para o nosso Gabriel, que é tão especial para nós. O nome da música é Pequenos Gestos, composição do nosso grande amigo Jô Coelho, lá de Rio das Ostras. Aqui no violão, Amanda Monteiro, Regina Monteiro, uma das idealizadoras do Projeto 9, e a Mia Fran, também no violão. Lá fora eu vejo um garoto calado, como será seu sorriso, por trás de um rosto zangado, como será seu abraço, além dos braços cruzados, será que ele tem medo de ser feliz? Queremos aqui, então, falar da importância de que essas habilidades sejam estimuladas, sejam vistas de forma muito especial, de que crianças como a Amandie sejam inseridas e amadas de verdade. Tudo começa na família, que os pais estejam atentos, invistam, procurem ajuda, conversem com professores, com profissionais, para saber onde, de que forma meu filho pode crescer cognitivamente, como que meu filho pode estar inserido. Olhe para o seu filho e veja nele também esse grande potencial. Aos professores que amem, respeitem, invistam na educação, no aprendizado, olhe para uma criança assim e saiba que ela não é nada diferente das outras, ela é tão especial quanto tem muito a nos ensinar. E esse é o recado de hoje, do Projeto 9, novidade educacional mais amor, juntamente com a nossa querida mãe. Se você quiser saber um pouquinho mais, acesse a nossa página no Facebook. Obrigada a todos, atenção e um carinho. Um beijo, tchau! Lá fora eu vejo um garoto calado Como será seu sorriso por trás de um rosto zangado Como será seu abraço além dos braços cruzados Será que ele tem medo de ser feliz? Eu me aproximo e ele troca de lado Eu digo oi e logo fica desconfiado Ele responde de um jeito assustado Será que ele não sabe o que é ser feliz? Poucas palavras ditas Com pequenos gestos fazem Uma vida inteira de dor Diante dos olhos mudar Pequenos atos trazem Um olhar, um brilho novo No próximo bloco vamos ver um quadro interessante de nutrição e artesanato Na nutrição, os alimentos termogênicos que ajudam a emagrecer E no artesanato, a cartonagem A gente volta já No quadro Educação Alimentar de hoje Vamos falar sobre produtos Que estão aí no nosso dia a dia Mas a gente nem tem ideia Dos benefícios que eles podem trazer para a nossa saúde Hoje, por exemplo, vamos falar sobre os produtos termogênicos Que ajudam, inclusive, a emagrecer Olha só! Olá pessoal! Estou aqui mais uma vez no programa Terra Capsaba E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os alimentos termogênicos Algumas pessoas já me perguntaram a respeito de quais alimentos ajudam mais no emagrecimento E hoje eu vim falar um pouquinho sobre esses alimentos termogênicos Então, o alimento termogênico é aquele alimento que tem a função de acelerar o nosso metabolismo Então, acelerando o nosso metabolismo, ele vai ajudar no processo da perda de gordura corporal Então, por conta disso, esse alimento vai ajudar no emagrecimento Eu trouxe aqui alguns exemplos de alimentos termogênicos Que é a canela A canela pode ser utilizada em pedaços ou então moída A canela em pó mesmo O gengibre O gengibre pode usar apenas um pequeno pedaço porque ele é muito forte E também o café O café é um alimento que é utilizado pela maioria das pessoas diariamente E é um alimento termogênico também Fora esses alimentos, tem também o chá verde e tem também a pimenta Então, assim, esses alimentos A canela pode ser utilizada no mingau de aveia, por exemplo Que é um alimento super saudável também O gengibre pode ser utilizado junto com sucos desintoxicantes Que eu já falei em outro programa sobre eles E o café é um alimento de uso diário pela maioria das pessoas Então, principalmente, o chá verde deve ser evitado por pacientes hipertensos Porque o chá verde vai acelerar demais Então, não é indicado, pois pode elevar a pressão arterial também De um modo geral, os hipertensos devem evitar esses alimentos Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo Pelo Instagram, que é o Dicas da Nutri Ou pelo Facebook, que é o Luísa Duarte Nutricionista Até semana que vem No passo a passo do artesanato de hoje Vamos falar sobre a cartonagem Uma técnica super simples que você pode fazer na sua casa Para gerar uma renda e dar de presente Olha só Meu nome é Claudinha Santos Sou moradora de Vila Velha, Coquera do Itaparica E faço parte do artesanão Capixabice Eu estou aqui para ensinar uma cartonagem muito simples e prática de usar É um porta-cartão de visita Para confeccionar essa peça Você vai precisar de fita crepe Tesoura Régua Elástico comum Espátula Essas espátulas de pedreiro mesmo Que a gente compra em material de construção O rolinho também Rolinho simples, antes de pintar a parede Estilete Lapiseira Pincel Pincel de cerdas naturais Para você poder limpar depois E uma bandejinha de sopor E cola branca 30 cm de tecido estampado E 30 cm de tecido liso Para confeccionar a peça Nós vamos precisar de fazer esse modelo E nós vamos usar O papel duplex Papel cartão E papel sulfite Essa folha A4 que a gente chama Papel de xerox Então vamos lá fazer o nosso Porta cartão de visita Aqui você vai cortar duas peças Com a medição de 7 cm por 11 cm de altura E duas peças básicas Que são feitas no papel duplex No papel, desculpa, paraná É um papel grossinho, durinho Tem uma espessura boa Na mesma medida Todos os quatro são feitos na mesma medida E uma capa Você vai fazer no papel cartão Que é a base A base do porta cartão Então vamos lá Nós temos aqui já Umas peças em andamento Não tem segredo nenhum Mas eu vou te ensinar a colar Para você saber como que se cola Você vai São aquelas duas partes que eu ensinei Você vai unir Com o papel sulfite Com 2 cm de largura E vai colar lá de cá E vai colar no tecido liso Para não ficar o excesso Não manchar o tecido Você vai colar uma parte Aí vem aqui com sua espátula Aqui dentro Você vem e vai passar cola Aqui dentro Na calha Que você fez Aquela primeiro passo Que eu te ensinei E vai vir com o rolinho novamente E vai alisar Espalhar a cola Para a cola ficar mais uniforme Nós vamos cortar Uma largura do dedo Mais ou menos E vai virar Presta atenção Como que eu vou usar a minha espátula Eu vou encostar no tecido E vou fazer assim Para ficar bem certinho Isso aqui é uma terapia Você começa a fazer Daí a pouco você vê que você já fez um monte E as pessoas começam a te elogiar E você vai se empolgando com aquilo Daqui a pouco você vira uma micro empreendedora como eu Bastante cola E já temos duas partezinhas encapadas Sempre só um lado encapado Que nós vamos fazer Então passar cola sobre todo o... Aqui E vamos usar a espátula de novo Para virar essa peça para dentro Ah, Cláudia Eu não vi onde você botou o papel sulfite Você está aí usando a folha A gente pode usar assim Para não sujar a mesa Não estragar o móvel lá Aí aqui você vê que já tem um bolsinho Sua mão já cabe aqui dentro Você faz isso assim Num dia Se você for fazer produção Às vezes assim Festa dia das mães Na escolinha do filho Aí você pergunta Para o professor Ah, vocês não tem ideia De o que vai dar E você dá a ideia Faz seu artesanato Vende lá seu negócio É muito simples Duvidas que você tiver Você pode me procurar Que eu vou te ajudar Com o maior prazer Porque eu gosto muito de artesanato A espatulazinha no final Você lava ela Pra você ter ela de novo Prontinha pra trabalhar Pronto A peça ficou assim Tá vendo? Os dois bolsinhos Atrás fica feio mesmo Mas isso aqui vai ter um acabamento Com a régua Você marca dois centímetros Aqui pra dentro Marcou dois centímetros Vamos pegar a cola branca Vamos passar assim Tá vendo? A argura do elástico E vamos colocar o elástico aqui Tá vendo? Do outro lado vai ficar assim Então agora nós vamos pegar aquela parte Que a gente já tinha feito lá Assim certinho E vamos sobrepor essa Vamos acabar Vamos finalizar nossa peça Vai ficar linda Nós vamos Como a gente fala Na linguagem do artesanato A gente vai engessar a peça Essa é uma quantidade Generosa de cola Você vai unir uma peça a outra Então Aí você vai juntar aqui Aqui ó Tem que estar certinho aqui Mas é assim que a gente vai Engessando a peça Tá vendo? Aí aqui você vai colar assim Vai cortar um pedaço Da fita crepe pequena Vai prender as duas partes Bem preso Certinho E aquela mesma O mesmo passo a passo Que você usou De um lado de cá Você vai fazer do lado de cá Tá vendo? Você pode colocar aqui dentro Seus cartões Não dá pra levar muito Cinquenta, cem cartões Mas você leva aquele básico O que você vai precisar No seu dia a dia lá Naquela reunião que você foi Ou então você gosta De carregar na bolsa mesmo Pra ter Tá vendo? Você vai botando Seus cartões aqui Tem também o porta celular O case do celular Que aqui é uma carteira Com dinheiro E aqui você põe seu cartão E o meu Facebook É Claudinha Santos Lá eu tô com uma blusa laranja Tá? O que você tiver dúvida O que você quiser aprender mais É só me chamar Que eu tô aqui de novo No Terra Capixá Que tá num espaço maravilhoso Pra nós ensinar Que a gente sabe pra vocês Tá? Então do mais Obrigada E até a próxima Estamos chegando ao final Do Terra Capixaba No programa de hoje Vimos um projeto interessante Sobre educação É educação Para alunos Com necessidades especiais Do projeto 9 De Vila Velha Fomos também A Novo Horizonte Na Serra Ver um projeto de economia solidária Com cursos de costura E é isso O Terra Capixaba Está aberto A sugestões de pautas Sobre meio ambiente Educação E transformação social O nosso papel É com a cidadania Mande um e-mail Para TerraCapixaba Arroba Redetribuna .com.br Um grande abraço E até o próximo programa E até o próximo programa E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto